Bom dia a todos que acompanham a TV do Povo, são 10h32, manhã de sexta-feira, estou indo agora para uma coletiva de imprensa na Semusa, eles vão explanar como é que está sendo feito o monitoramento das pessoas que estão infectadas, as suas famílias infectadas com coronavírus em Porto Velho. E vou aproveitar este tempo para mostrar, estou vendo muita carreta aqui, graças a Deus, o país não está desabastecido, vou aproveitar e mostrar a cidade, várias pessoas falaram que está tudo aberto, está funcionando tudo, não é bem assim, vou aproveitar essa ida até a Semusa, que é ali na Moreira de Barroso, para dar uma olhada, convido você para dar uma olhada junto comigo, estou aqui na Calama, vou mostrar um pouquinho agora de como está a cidade, está movimentada, é claro, mas não é tanto, nem está tudo aberto, não vamos exagerar. Muito bem, estou aqui na Calama, estou indo em direção ao centro ali, a Semusa fica no centro, daqui a pouquinho eu vou passar pela Rio Madeira, vou pegar a Jorge Teixeira, Claro que tem movimento na cidade, as pessoas tem que comer, tem que comprar comida, tem que ir na farmácia, tem que abastecer o carro, existe um movimento sim. Ontem à tarde, eu dei uma volta na cidade e percebi também, bastante gente, bastante, não é todo mundo gente, é bastante gente, inclusive dentro de táxi, explotação, cinco pessoas, sem nenhuma máscara, sem nenhuma proteção, sem nada. Bom, falta de aviso não é, o mundo inteiro está avisando, né, todo mundo sabe, todo mundo se cuida, quem quer, eu estou me cuidando. Pois bem, estou na Calama, existe movimento, mas nem de longe se compara com, digamos, vida normal. Esse local, olha aí, o shopping, são 10h35, né, fechado, vou chegar ali na Rio Madeira já já, e vamos poder ver um pouquinho mais de movimento. Vou mostrar aqui na direita, esse local aqui, normalmente, você mal consegue, é uma fila imensa, tiazinha aqui, olha aí. Tudo calmo, vamos esperar o sinal abrir, já vamos seguir. Muito bem, sinal aberto, continuamos na Calama, passar aqui na Kifrango, Kifrango, está aberto, a entrega, os funcionários, as mesas todas, as cadeias em cima das mesas, tem uma plaquinha ali, interessante, as vaquinhas, na frente está aqui, frango, está escrito, coma mais frango, menos carne. Pois bem, lotérica, grande gargalo, grande problema nesses dias de... aquela andade pública, de reclusão, né, olha aí, lotérica lotada. lotado o comércio aqui, ó, tudo fechado, a não ser aqueles permitidos, pets, farmácias, e alguns outros liberaram agora esses dias, restudinho, continua do mesmo jeito, com prevenção. Acredito que, essa semana, próxima semana, é só lembrando, ó, passou o sinal vermelho, as regras, a vida continua normal, tá, precisa cumprir a lei, precisa cumprir a lei, precisa cumprir a lei, ó, sinal vermelho, todo mundo passando, tá, mas cada qual, o seu cada qual, né. Pois bem, já já vamos chegar ali na Rio Madeira. Continuamos na Calama. Lembrando a vocês, estou indo, aproveitando o trajeto, estou indo para a Semusa, para uma coletiva sobre as ações que a prefeitura está tomando para monitorar as pessoas infectadas, isolar a família, orientar, como está sendo feito. Marcaram a coletiva agora, 11 da manhã, são 10h37 agora, sexta-feira, 10h37. Comércio fechado, supermercado aberto, funcionando, sem desespero. Eu vou virar aqui à esquerda, na Rio Madeira, na Jorge Teixeira. E já já vamos dar uma olhada no movimento nesta região. Muito bem. Vamos virar aqui, o rapaz. Aqui, ó. O rapaz ali doou, doou dinheiro para o pessoal que está aqui, necessitados. Um gesto nobre, parabéns a ele. Também dei minhas moedinhas que estavam aqui. Muito bem. Jorge Teixeira. Essa aqui é uma BR. Caso... tenhamos que cruzar com carretas e tudo, é normal. Essa aqui é uma BR. Eu vi bastante movimento de carretas ali na Guaporé. E aqui eu vi algumas passando ainda há pouco, enquanto estava no sinal. A cidade tem movimento, está movimentada. Porém, o comerciante está mantendo as regras, está mantendo fechado aquele que não está liberado nos decretos. Nem no primeiro, nem no segundo. Aliás, nem na segunda, nem na flexibilização do decreto. Que permitiu alguns outros estabelecimentos abrirem, a funcionarem. Porém, o resto continua tudo fechado, gente. Bem, estamos passando aqui na Bunan. Tem um posto de gasolina. O pessoal está dando manutenção aqui, ó. O posto de gasolina pode funcionar. Estava liberado das 7 às 17. Não sei se mudou o horário. Caminhoneiro. Descarregando ali. Lembrando a você, estamos na Avenida Jorge Teixeira. Comércio fechado. Quem não está liberado pelo decreto, continua fechado. Eu, pessoalmente, acredito que semana que vem vai haver alguma flexibilização maior. Para que o comércio funcione. E é claro, vai depender muito de você, cidadão, você, comerciante, manter os cuidados. O comerciante abrindo as suas portas, manter a distância entre clientes, manter a quantidade de clientes, de acordo com a regra. Comércio fechada. Disponibilizar máscaras, luvas, álcool em gel para os seus funcionários. Os EPIs, né? A parte de segurança. Como vocês estão vendo, passando pela rodoviária agora. E os comércios, as empresas continuam fechadas, obedecendo. Eu ouvi várias, o WhatsApp todo, está tudo aberto, não funcionando, não tem, não tem, tem sim. Continua restrições. O empresário continua obedecendo e cuidando dos seus. Os seus são quem? Seus funcionários, sua família, todos que frequentam a empresa. O empresário é responsável. Porque se ele abre a porta, ele tem que cumprir algumas regras para que evite a contaminação. Olha aí, continuamos na Jóia de Teixeira, tudo fechado, loja de veículos, revenda de veículos. Oficina está aberta, pode funcionar. Vou passar ali ao lado do supermercado Irmãos Gonçalves. É normal, até tranquilo, porque uma hora dessa é hora de, daqui a pouquinho, 10h40, de pegar o almoço. Muita gente vai pegar o almoço aqui e lota. Eu sou cliente também, né? Eu sei como é o sufoco, no horário de 11h30, meio-dia. Daqui a pouquinho deve ficar maior, mas está tudo tranquilo, tem vaga no estacionamento. Vou virar agora na Almirante Barroso. Lembrando que estou indo até a Semusa, para uma coletiva de imprensa, onde a prefeitura vai expor, explanar, sobre os cuidados que estão tomando, como estão monitorando, como estão orientando as pessoas que contraíram o coronavírus. O coronavírus, aqui em Porto Velho. Como é que estão orientando a família, os cuidados para evitar o aumento da contaminação. Lembrando a você, eu vi um texto esses dias na internet, achei bem interessante. Eu estou argumentando, falando, na verdade, que esses cuidados todos foram tomados para evitar que o coronavírus pegue de uma vez em centenas, milhares de pessoas aqui no nosso estado. Então, esses cuidados é para evitar que você pegue tudo de uma vez. E vamos ter vários casos? Vamos! Que vai aumentar a quantidade? Eu creio que sim. Porém, não aquele boom, aquela coisa de uma vez. Igual na Itália, Espanha, hoje nos Estados Unidos, que é o grande boom de infectados. Então, com esses cuidados, acredito que evitaremos essa pandemia de forma forte, o pico chamado. E, mesmo que reabra de forma limitada o comércio, nós já aprendemos. Eu aprendi, você aprendeu que tem que... Não pode ficar cumprimentando ninguém, não pode ficar colado na pessoa, um colado no outro. Tem que usar máscara, tem que higienizar, tem que lavar as mãos. Então, todos nós já aprendemos, né? Então, mesmo que flexibilize... Eita, palavra difícil! Mesmo que flexibilize a quarentena, que eu creio que é uma tendência em vários estados, creio que aqui também será assim, nós vamos tomar cuidado. Eu, você, os comerciantes, só vamos tomar cuidado e vamos trabalhar. Porque eu, pessoalmente, já estou cansado de ficar recluso. Olha que eu estou trabalhando bastante, mas com as limitações é ruim. É, aqui estou aqui na Nações Unidas. Fechado. Loja de material de construção, agrobô, está aberto. Pode funcionar, tá? Ou com a nova regra, pode. E por aí vai. Então, vamos torcer que semana que vem, após essa quinzena de quarentena, né? As coisas caminhem melhor. E possamos trabalhar um pouquinho mais. Beleza? Já, já vamos chegar ali na Semusa. Lembrando que estamos na Almirante Barroso com Nações Unidas. Estamos vendo o movimento? Temos movimento. Temos gente na rua. Lembrando, todos nós comemos, bebemos. Temos que ir na farmácia, abastecemos o carro. Precisamos comprar pequenos materiais para consertos. Aqui a agromotor está aberta, não estava esses dias, está bem aposto. Pode funcionar. Este está fechado, mas o outro ali do outro lado está aberto. Churrascaria, a viagem, pode funcionar. Aqui tem uma creche aqui na região, não está funcionando. Lembrando, estou indo ali na Semusa. Olha o comércio aqui, pequenas lojas. Tudo fechado. Tudo aguardando liberação. E quando liberar, todos nós, eu, você, teremos mais cuidado. Vamos nos cuidar melhor. Vamos orientar melhor os nossos clientes, os nossos parentes, os nossos filhos. E cuidar dos nossos idosos, né? Palmeiras de Barroso, tudo calmo. Claro que tem movimento em algumas regiões. Mas é mais de rua e nos comércios permitidores. Aqui. Já já estaremos na Semusa. E vamos mostrar, vamos fazer a coletiva. Participar da coletiva. Estamos chegando aqui na descida, a famosa descida aqui da Amorante Barroso. Uma Calbon para Blitz. Você que cai em Blitz, você que já circula no trânsito de Porto Velho, olha aqui. Essa aqui é a descida da Amorante Barroso. Na frente TRT. E aqui, à minha direita, vamos chegar na Semusa. Desse setor, muito movimento. Porém, aqui é a Secretaria de Saúde, tá? Viajar, viajar na coletiva. Céu bonito. Tentar achar uma vaga aqui. Estacionar e participar da coletiva. Estou vendo bastante carro. Porém, as lojas estão fechadas. Ok? Relembrando, fechadas. Eu creio que a maioria desses carros que aqui estão, fazem parte das pessoas da Semusa. Estão aí na linha de frente para combater os efeitos do coronavírus. Beleza, gente? Vou para a coletiva. Um abraço. Muito bem. Acabamos de sair da coletiva da Semusa. E eu vou subir aqui a 7 de setembro de novo. Regrinhas que a gente tem que levar por um bom tempo, né? Um bom tempo. E nós vamos subir a 7 de setembro para dar uma olhadinha no trânsito. Relembrando que eu andei por aí e não vi. Tem muita gente na rua, movimento de carro, tudo. Porém, o comércio está fechado. Só os que estão permitidos estão funcionando. Valeu, gente? Vou virar a câmera aqui para a gente poder mostrar. Olha aqui. 7 de setembro. Farmácia aberta. O resto das lojas fechadas. Eu já vou vir aqui à direita e vou subir a 7. 7 de setembro. Temos camelô na rua? Temos ambulante, né? Temos comerciante. As lojas mesmo, ó. O comércio está fechado. Estão obedecendo. Temos ali, ó. Mais. O companheiro ali tentando, na batalha pelo pão nosso de cada dia, né? Eu sempre oriento, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Porém, todos nós temos as nossas particularidades, temos nossos filhos para alimentar, temos as contas, temos o aluguel. Até a gasolina, até a gasolina, até para andar aqui tem que pôr gasolina, gente. Então, não vamos julgar ninguém e relembrando, mantendo a orientação, mantendo a orientação, que apenas os comércios foram liberados por decreto estadual, pelo governador, prefeitura. Olha, esses estão funcionando, o resto continua sendo fiscalizado. O tamarço de um lado, mercado de outro, funcionando. Passar ali no mercado, tem movimento? Tem. Todos nós temos que comer, temos que fazer compras. Aqui, no lado direito, ó. Lojas de embalagens. O comerciante precisa fazer o delivery, né? Se entregar, para você vender o Marmitex, a pessoa que, o restaurante que vende o Marmitex, tem um churrasquinho, precisa comprar a embalagem. Mercado 1, aberto, funcionando. Aí, açougue, la carne, funcionando. Temos aqui uma loja de churrasqueira, não sei se ela se enquadra no decreto. Acredito que não. Então, caixa lotérica, lotada de gente e gente na rua. Lotada não, tem um limite de gente. Vamos esclarecer. Tem um limite de gente que pode entrar na lotérica. Então, o resto fica do lado de fora. Como fica do lado de fora, qual vai ser fila? O problema é quando não respeita a distância mínima entre as pessoas. O que pode causar contaminação. Uma pessoa contaminada contamina todo mundo. Modutologia aqui, não sei se está funcionando, creio que não. Olha aqui. Água. Loja de acessórios. Oficina. Loja de pesca. Não sei se pode funcionar. Loja de pesca vai funcionar. Loja de acessórios. Loja de ar-condicionado está fechada. O resto tudo está fechado aqui. Fechado. 7 de setembro eu estou, viu? Posto de gasolina aberto. Não lembro se continua o decreto, a ordem, para funcionar de 7 da manhã às 19 horas, 7 da noite. Edmach funcionando. Eu queria que faça parte do decreto. Ok, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar a coletiva na CEMUSA, Secretaria de Saúde e os detalhezinhos de como proceder tem novidade, viu? A semana que vem tem novidade para você que precisa, que necessita de atendimento nas unidades da saúde municipal. Pessoal, rodei a cidade, saí 10 e meia, tinha a coletiva 11 horas, agora são meia-dia em ponto. Rodei a cidade, vim, circulei algumas ruas, como vocês viram. Sim, tem gente na rua. Está movimentado? Tem. O comércio está fechado. Só aqueles regulamentados, só aqueles que foram liberados, estão funcionando. O comerciante, o empresário está obedecendo. Eu sei que todos nós temos que ganhar o pão de cada dia, temos que comer. Passando aqui no mercado, está tranquilo. Não há desespero. Tem uns ambulantes aqui, vendedores de frutas. Estão vendendo, trabalhando, ganhando pão de cada dia. Semana que vem, a prefeitura vai... Daqui a pouquinho eu vou rodar um vídeo. Uma entrevista na CEMUSA. Os postos de saúde, os tratamentos, atendimentos, atendimento pré-natal. Vai voltar a funcionar, tá? Mantendo todo, higiene, máscara. Lembrando, máscara. Álcool em gel, álcool 70. Vai voltar a funcionar. E você, eu creio que o comércio... Eu acredito, não está... Ninguém me falou nada. Eu acredito que será flexibilizado um pouco mais o abertura do comércio. Para que a vida comece a voltar ao normal e que nós possamos ganhar o pão de cada dia. Lembrando a você que isso aqui vai se manter. Álcool em gel, álcool 70, vai se manter. E devemos nós nos cuidarmos para que não fiquemos... Para que a nossa população não fique doente de uma vez, em grande quantidade. Ficamos doentes. Vamos ser atendidos, vamos ter UTI, vamos ter médico. E vamos sobreviver. A vida vai continuar. Existe o pós-coronavírus. Existe o pós-coronavírus, né? Então, assim, nós vamos tocar a vida. Mas toda uma quantidade imensa de gente ficando doente ao mesmo tempo, aí vai entrar em colapso a parte de saúde e vai morrer gente. É o que nós não queremos. Toda essa batalha, toda essa briga, fique em casa, tenha higiene, tenha lave as mãos, use álcool em gel, use máscara quando possível, você que tem, né? É para evitar o colapso. Quem o coronavírus está aqui, é fato. Manaus está forte, o Acre nem se fala, como diz um amigo meu. Proporcionalmente, o Acre é o local mais contaminado pelo coronavírus. É o estado... Rio Branco, principalmente, é uma cidade pequena. Se eu comparar proporcionalmente com São Paulo, é um boom no Acre, em Rio Branco. Porém, aqui em Rondônia, nós vamos continuar nos cuidando e evitando o caos. Ok, gente? Obrigado. E espero que semana que vem nós possamos dar a notícia que vamos poder circular um pouco mais. Mas nós aqui da TV do Povo vamos continuar alertando. Álcool. Opa! Álcool. Álcool. Máscara, né? Lavar as mãos e tocar a vida. E ganhar o pão de cada dia, se Deus quiser. Um abraço. Música Música